Na Mila é toda boa, é toda boa. Chegou o festival Toda Boa na Mila. É o maior feirão de carros Volkswagen. A Mila fez as contas e baixou os preços em toda a linha. E agora ainda tem a taxa Toda Boa. Tá curioso pra saber as ofertas? Então passa na Mila. Só quem é a maior concessionária Volkswagen do Brasil tem os melhores preços. A Mila é toda boa, é toda boa. Antônio Carlos 1880, fone 3449-9000. Respeite a sinalização de trânsito.